Cheguei, viu? Sabadou, sabadou, sabadão. Eita, sábado dá de chega, né? É bom demais. Sol queimando no quengo e vamos sim, bora falar do Esporte Clube do Recife, falar de uma notícia, conversar, né? Nem notícia é, mas conversar mesmo. Tô afim de desabafar que o preço tá chegando. E hoje pode ser determinante. A Série B pode se findar hoje, na minha opinião, pro esporte. Ah, Nicolás, por quê? Porque ontem, não sei se vocês viram, mas o Grêmio fora de casa venceu o Guarani lá no Brinco de Ouro, com gols do Biel, com gols do Vilaçante. E foi a 40 pontos. Então, ali já elimina o esporte. Na minha opinião, hoje, porque vai a 40 pontos, o esporte com 31 abre o 9. O esporte empatou dentro de casa. Eu não gosto desse negócio de secar dentro de uma Série B ou dentro de um campeonato, porque o esporte mesmo não se ajuda, cara. Não adianta a gente ficar secando e achando, pelo lado torcedor, na emoção de ser rubro-negro, que as coisas vão começar a dar errado pros outros times e ilegal pro esporte. Se nessa Série B, ou pelo menos nessas últimas rodadas, pelo menos nas últimas 10, 12, 13 rodadas, não vem dando certo pro esporte. A gente vê que o esporte hoje tá em sexto lugar, com 31 pontos. Tem o Bahia que joga daqui a pouco, às 4h30, dentro de casa contra o CSA, vencendo, também vai a 40 pontos e abre também 9 pontos do esporte. E aí, eles ultrapassam o Vasco, que também ainda joga na rodada, tá certo? E o Vasco fica com 39. 39 pontos, pode tá 8. Se o Vasco ganhar, vai a 42, ou na verdade, 41. Você vê a diferença de 8 pontos, sobe pra 11 pontos. Então, assim, gente, definitivamente, definitivamente, hoje pode acabar a Série B pro esporte. Ah, Nicos, tá sendo muito pesado com o esporte. Não, eu fui aqui um dos que tem canais no YouTube que alertei que isso poderia acontecer, que alertei que isso iria acontecer se não tivesse um pingo de responsabilidade no departamento de futebol. O esporte, administrativamente, eu tenho que aplaudir de pé. Ah, Nicos, mas também é obrigação. É obrigação? Pode ser que seja obrigação. Mas nenhuma outra gestão, antes do Yuri Romão e da sua companhia lá, tá fazendo um bom trabalho. Veio fazendo um bom trabalho. Antes dele, ninguém fez. Então, a gente tem que ser realista. Da César, o que é de César? Agora, no departamento de futebol, as contratações que vieram, vieram tarde. As contratações que eles contrataram lá no início da temporada foram, desculpa, vai lá, umas merdas, umas perronhas. Jogadores bizarros, jogadores de base de outros clubes que não dão certo lá, eles jogam pra cá. O esporte, como besta, pega, entendeu? Diver de usar a sua base aqui, porque tem base aqui, tem menino bom, tem menino que vai render frutos pro esporte, primeiro tecnicamente, depois financeiramente, e o esporte fica pegando. Jaderson, que é da base do Atlético Paranaense, uma merda, que pelo amor de Deus, você se estressa indo pra Ilha do Retiro, você paga o ingresso, você é sócio, muita gente que tá me assistindo agora é sócio do esporte, tanto anualmente como mensalmente, mas é em dia, e vê Jaderson dentro do campo, e vê Javier Barra, minha gente, isso é uma coisa inútil, você vê, isso é uma coisa ridícula, vamos só letrar, ridícula, tem que ser assim, porque, meu Deus, quando a pessoa não sabe dominar uma bola, cara, uma pelada que a gente joga, dele sábado, dele domingo, dele quarta, dele segunda quando tem, vocês sabem, a gente dominar uma bola, minha gente, isso é fundamento, é por essas e outras que se você aí, se acha que não se acha um jogador, e quer ser jogador, vai em frente, meu irmão, porque Javier Parraguês conseguiu, o Elie Búfalo conseguiu, tá, e aí veio agora o Vagner Love, já surtiu efeito, já fez gol, tem aí o Gustavo Coutinho, bom jogador em ascensão, no Brasil, tem 33 jogos, contando já com o que ele participou do esporte, 19 gols, dispensa comentários, novo, vem pra estado, acho que vai render, e aí contratou também agora, o Vanderson, que é um jogador que tem uma experiência no mercado internacional, no Brasil nem tanto, passou pela portuguesa aqui, mas é um jogador que pode ajudar, ok, era pra ter vindo já há um tempo, e aí contratou agora o lateral direito do Eduardo, que já era pra ter contratado no lateral direito, ah, ele pode render ou pode não render, ele teve uma cirurgia, ele teve um tumor na perna, parece ósseo, mas se recuperou, tá aí, já tá treinando com o elenco, inclusive agora, já tava treinando com o elenco, então assim, o que eu falo, o que eu falo é o seguinte, contratações que vieram sim pra jogar agora, tu com nove pontos pra chegar no G4, vai contratar agora, irmão, os times tem que perder três, tu ganha três pra tu passar, é só isso que tem que acontecer, olha, é muito simples, viu gente, o esporte tem que ganhar as três, e os times lá, ganhar as três, ou perder as três, pronto, aí o esporte vai lá e encosta no G4, é muito difícil gente, é muito difícil, eu sei que o lado do torcedor, a gente grita, chora quando a gente ouve um negócio desse, eu sei cara, eu sei que eu sinto isso, eu senti isso, e vou sentir, né, outras vezes mais, mas é a realidade, é a pura realidade do esporte clube do Recife, entendeu, então isso, isso, é que dá a, a, como é que eu posso dizer, eu não sei cara, é, ai, entendeu, você fica meio triste mesmo, meio incomodado com toda essa situação, porque o esporte daqui a pouco, no meio da temporada, né, lá pra vigésima a pouco, vai estar se planejando pra 2023, eu acho até melhor, porque eu não acredito, eu, eu, Nicolas, não acredito que esses times, esses quatro times aí, pelo menos do terceiro, do segundo até o quarto, é, vai tropeçar um ponto de, o esporte ultrapassá-los, eu não sei o que vocês acham, mas coloca aqui embaixo, pra mim, hoje, pode acabar a Série B, pro esporte, arrocha like, comentário, e tamo junto, e aí, e aí, e aí,